O século XXI vai se firmando como a era da participação feminina no comando de grandes instituições. No Brasil, depois de Dilma Rousseff na presidência do país e tantas outras governadoras e prefeitas, temos uma mulher no topo de um sindicato de metalúrgicos, um reduto prioritariamente masculino. Malim Melo do Nascimento é a primeira mulher a se eleger presidenta do Sindicato dos Metalúrgicos de Campina Grande no estado da Paraíba. Por sinal, Marli lutou muito para conseguir essa possibilidade de estar atuando como presidente. E o seu jornal conta agora um pouquinho da história da mulher, mãe, trabalhadora e dirigente sindical. As mulheres, elas têm que vir para o movimento sindical. Elas têm que aprender que não é um lugar para homem, é um lugar de homens e mulheres. E entender que as conquistas só vão acontecer se nós estivermos juntos para negociar. Esse tem sido o principal desafio de Malim Melo, na direção do Sindicato dos Metalúrgicos de Campina Grande, na Paraíba. Eleita três vezes como presidente da entidade, Marli se sente orgulhosa de ser a primeira mulher a presidir um sindicato metalúrgico filiado a CUT. É uma categoria que tem colaborado não só com os trabalhadores metalúrgicos, mas com o país todo, inclusive contribui com outras categorias quando estão precisando de apoio. Então, para mim, é muito satisfatório ser presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. Atualmente, a base do Sindicato de Campina Grande é composta por 2.500 metalúrgicos e metalúrgicas, sendo 400 mulheres. E a principal dificuldade da categoria na região é a negociação salarial. Eu acho que é o pior salário que existe, porque é uma exploração muito grande. Então, as empresas, às vezes, saem de um estado maior para ir para Campina Grande, porque o salário é pouco diferenciado do salário mínimo. Mas com a filiação do Sindicato à Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT, muitos avanços foram conquistados. Eu consegui negociar algumas clausas na questão das mulheres, coisa que a gente não tinha. Outro momento importante para Marli Melo foi a posse do cargo de secretária do Coletivo de Mulheres da CNM-CUT, em abril do ano passado. Você vem de um sindicato pequeno e assumiu uma secretaria de mulheres de uma confederação, então tem que ser mais do que um prazer, uma satisfação. Nesse primeiro ano como secretária de mulheres, Marli já participou de várias viagens internacionais para levar a experiência da CNM-CUT a outros países. A mais recente foi a Moçambique. Eu fui lá para levar um pouco das nossas conquistas, um pouco do que a gente aprendeu para as mulheres de Moçambique, né, porque elas tinham uma cultura muito enraizada, muito machista. O mandato como presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Campina Grande se encerra em janeiro do ano que vem, mas Marli confessa que não se vê fora do movimento sindical. Enquanto me aceitar dentro do sindicato, eu vou continuar dentro do sindicato fazendo aquilo que eu gosto e tentando ampliar, trazer mais companheiros para dentro do movimento sindical.